COMERCIAL O homem que mordeu o carro Título deste episódio Diz-se que a força está na Ucrânia Bom, a Ucrânia Há muito que largou o comunismo, não é? E agora está a abraçar o starwarismo Sério, aquela malta está pior do que eu Com a estreia do episódio 7 E com toda a saga em geral Sabes que ontem vi uma reportagem sobre isso que vais dizer E pensava só, o Markle iria dar-se tão bem na Ucrânia Aquela malta está mesmo Estão loucos com isto E aconteceram duas coisas inacreditáveis Primeiro, havia em Odessa Uma grande e imponente estátua de Lenin Fundadora da União Soviética Agora que foi adotada por aquelas bandas Uma lei anticomunismo E tendo em conta que aquela malta não aprecia muito Lenin Por esta altura Eles chegaram a considerar mandar abaixo a estátua de Lenin Aqui para nós seria uma pena, devo dizer E não é por eu ser filho de um pai comunista Não, é que a estátua era espetacular A sério Lenin envergando um sobretudo Ondeando ao vento Aquilo é de um movimento e de uma fluidez incríveis Para uma coisa que parece feita em granito Pois bem Agora imagina o tempo que ele teve, não é? Com uma ventoinha à frente Para dar ao escultor Conseguir, no tempo exato Estar ali Ventoinhas no tempo de Lenin Que era como o Manivela Era como o indivíduo ali, truca, truca Bom, eles não mandaram a estátua de Lenin abaixo Eles aproveitaram boa parte da estátua E transformaram-na No lendário vilão da saga Star Wars Darth Vader Eles transformaram a estátua de Lenin em Darth Vader? Sim, sim O mais incrível Bom Obra do mais popular programa na Ucrânia Que iria de moda a estátua O mais incrível é que a adaptação está tremenda Saiu a cabeça de Lenin Entrou a icónica máscara negra E aquilo que era o sobretudo de Lenin Vá-se lá saber como Agora funciona como a capa de Darth Vader Eu vi ontem as imagens da capa E pensei A capa está muito bem feita Aqui parece mesmo que está a esboçar Agora percebi porque era o sobretudo de Lenin Era verdade O fato e gravata foram cobertos pelo painel de botões E de aparelhómetros que o poderoso e cruel Lord Sith Tem no peito E de maneiras que agora existe no Jardim de Odessa Uma estátua de Darth Vader Que tem um atrativo extra Que é, na cabeça de Darth Vader há um ponto Wi-Fi Que não insinia Lenin Não insinia Lenin Precisamente porque Lenin é muito antigo O Wi-Fi no tempo de Lenin funcionava a gás Olha, estou a ver a imagem É incrível a estátua Eu não digo que substituamos Qualquer das estátuas que temos cá Mas se calhar por alturas da estreia Do novo filme de Star Wars Alguém pegava no moscadote E ela se meter uma máscara no Marquês de Pouba E transformar o leão no Chewbacca Não Olha, olha Depois voltava a pôr-se tudo como estava Quando o filme saísse de exibição E já que falamos no Chewbacca Esta outra história da atualidade na Ucrânia É qualquer coisa de fenomenal Antes de mais Para quem não sabe quem é de Chewbacca Pedro Ribeiro Trata-se de um Wookie De um? De um Wookie Ah, então já estou a ver Então já percebi o que é É do planeta Kashyyyk Ah Pronto Ok, para pessoas que estão fora da saga Como o Pedro O Chewbacca é um guerreiro peludo É o peludo É muito peludo É muito peludo Há quem lhe chame um cão grande O Chewbacca É uma mistura de um urso com um chihuahua Com um... sim, sim Pode ser Pode ser, aceito O Chewbacca foi preso no fim de semana na Ucrânia O próprio Porque estava a fazer campanha eleitoral Por Darth Vader No próprio dia das eleições Junto às urnas Não pode-me Passos então a explicar Tudo é maluco A mania louca de Star Wars na Ucrânia Faz com que um dos candidatos eleitorais Seja um tipo que se apresenta como Darth Vader Ah E o que é que acontece? Um tipo vestido de Chewbacca Foi quem conduziu o Vader ao local de voto Tudo isso é tão bizarro Num carro E as autoridades prenderam-no Porque ele, o Chewbacca Ficou cá fora a tentar angariar eleitores Para votar no Darth Vader Ah, não se pode Não só isto Como o Chewbacca estava a conduzir sem carta Chewbacca estava a conduzir sem carta Que é uma falha imperdoável em relação aos filmes Toda a gente sabe que O Chewbacca precisa de carta Para copilotar a nave Millennium Falcon Eu penso que a dada altura Até se vê o documento num dos filmes Com a fotografia E com o nome completo de Chewbacca Que é? Chewbacca Manuel dos Santos Simões Ah, sim Chewbacca Manuel Para os amigos o Chewmané Chewmané As voltas que foi preciso dar para chegar aí Sr. Nuno Marco Chewbacca Manuel dos Santos Simões Chewbacca Manuel dos Santos Simões Ai, ai Bom Eu tinha aqui mais uma história Mas esta história se calhar Vamos deixar para a segunda edição Porque ainda tem o seu quê Fala sobre Bom uso Dado ao dinheiro Que os viejos de uma seita Foram entregando à própria seita Bom Fica para daqui a uma hora Sim O Homem que Mordeu o Cão Foi uma oferta da Associação Portuguesa de Amigos de Tratores O Homem que Mordeu o Cão O Homem que Mordeu o Cão Comercial 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 Tchau, tchau.